Fala pessoal, tudo certo? Aqui que fala Gabriel Borreto Germano e hoje volto a trazer aquelas informações sobre o mercado da bola gremista Agradecer também a grande audiência do último vídeo, muito obrigado Segunda-feira de estreias, né? Faridão estreou hoje nos Donos da Bola Parabéns Farido, muito sucesso nessa nova etapa E a gente espera sempre contar com a audiência de vocês ali nos Donos da Bola Mas vamos falar sobre o Grêmio aqui, né? O Grêmio jogou ontem contra o... jogou no sábado contra o Fortaleza Um duelo... o Grêmio, oito jogos sem vencer fora de casa, né? São... é uma estatística meio triste, né? O Grêmio desperdiçou 60% dos pênaltis também cobrados no ano de 2023 Então tem muita coisa a melhorar para 2024 também o elenco E aqui também já deixo, acho que provavelmente a maioria dos grêmios que acompanham aqui os vídeos vai concordar Aqui deixo uma dica para a direção para o ano que vem Tchau, Ferreirinha! Abraço! Deu! Chega! Chega de Ferreira! Deu! Acabou! Acabou o tempo dele! Já era! Se a camiseta 10 aí pesou nele, não está rendendo e... tchau! Tchau! Abraço! Tá? Então bora para as informações começando por um atacante que foi oferecido para o Grêmio, né? Um atacante argentino que está no futebol norte-americano O nome do jogador é Julian Carranza Que belo sobrenome, né? O jogador foi revelado pelo Banfield e está no futebol norte-americano Por ser uma opção barata, o Grêmio pode estar investindo no jogador E não vem para ser o substituto de Luizito Soares Porque para substituir o Soares somente trazendo o Renato de volta para jogar, né? Provavelmente E o Grêmio também tem interesse em um zagueiro, né? O Grêmio que vai reformular alguns setores do seu elenco E a zaga entra nele, tá? Mateu Gamarra está na pauta tricolor O jogador de 22 anos joga no Olímpia E teve ótimas atuações contra clubes brasileiros na Libertadores nesse ano Principalmente contra o Flamengo E o Grêmio monitora a situação do zagueiro Querendo reformular um pouco a sua zaga para 2024 Visando uma possível Libertadores E também, né? Esse calendário maluco que tem o Brasileirão, tá bom? Então essas são as informações de hoje Até a próxima